Eu falo muito isso da Má, né? Tu tem filha, né? Ah, eu tenho uma filha de 24. Eu falo que se alguém pode dar curso de como criar, sou eu. Porque a minha já tem 24 e deu certo. Ah, sim, deu certo? Ah, então. Mas não, exemplo. Você sabe disso. É claro que é. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou Nossa, porque a Má é assim, a Má é isso, a Má é assado. Eu quero tanto que meus filhos sejam assim também e tal. E aí eu lembro que eu vi um quadrinho e mandei pra ela que me chamou muita atenção. Que era assim, era duas mães conversando num banco de uma praça e cada uma tava com o seu filho do lado. E aí uma mãe tava com o celular na mão, a outra com o livro. E o filho da mãe que tava com o livro tava com o livro, o filho da mãe que tava com o celular tava com o celular. E aí a mãe com o celular virava pra mãe com o livro e falava assim Nossa, como é que você faz pro seu filho ler? O meu não lê nada. É bem isso. É tipo assim, ué, mas ele tá te vendo ler? Ele foi inserido nessa dinâmica? Sim, exato. Você lia com ele criança? Você abria um livro e mostrava pra ele que era um momento legal? Porque ele sozinho vai fazer essa concepção na cabeça dele? Não vai. É bem isso. Ele tá te vendo se divertir com o celular na mão. Sim. É o conceito que ele tem de diversão. Não, e eu faço isso do livro, eu leio na frente dele. Fico lendo. Só abro o livro. E ele fica assim, papai, por que você tá lendo? Eu, ah, porque eu quero saber das coisas, tal. Eu aprendo. Então eu vou falando pra ele, mas eu não fico enchendo o saco dele, tipo, vai ler e tal, não sei o que, pra não... Tipo, eu só leio na frente dele. Aquela pressão de pai que é professor e fica assim, você tem que fazer desse jeito, desse modo. Ó, uma coisa que eu adoraria dar pra ele, que eu não vou fazer, é um videogame. Porque eu sei que eu vou cagar a vida dele. Que é o que tá acontecendo com um monte de gente hoje. Cara, eu acho que eu vou... Eu prefiro... Assim, ó, lá na XSW, a gente teve uma palestra com um psicólogo. E aí tava essa discussão do celular na escola. A partir de que momento você pode usar celular? E o que que acontece? O cérebro do jovem e da criança, ele é mais propício ao vício. Então quando você expõe ele nessa idade até os 14 anos, se você pegar alcoolismo, cigarro, todo mundo que é viciado começou muito cedo. É. Porque o cérebro nesse momento é um cérebro mais propício ao vício. E hoje o celular seria o cigarro da década de 80, lá dos pais lá que fumavam, né? Sim, meu pai começou aos 7, por exemplo. Exato. E é tabagista até hoje. Exatamente, meu pai também começou com 11 anos e é até hoje. Então, tava se discutindo assim, qual é a idade correta pra você dar o celular ou o videogame e tal. E eles chegaram a uma conclusão que é depois dos 14 anos. E aí, obviamente, você vai ter uma pressão social, porque todos os amiguinhos vão ter. O Pedro já tá falando de videogame. Tipo, eu sei que vai ser uma guerra. Mas ele falou o seguinte, foi uma guerra com os filhos dele. Ele tirou realmente, ele só deu o celular pros filhos depois dos 14 anos. E foi uma guerra. Os filhos, ah, estavam muito indignados com ele. Só que quando os filhos fizeram 15 anos e viram como os colegas ficaram, os filhos agradeceram. Nossa, pai, hoje eu consigo estudar pra prova, minhas notas são boas, eu consigo prestar atenção. Porque foi trabalhado isso dentro de casa. Sim. E aí, quando eles receberam o celular, já eram numa idade mais propícia a isso. Cara, a gente vicia. A gente vicia. Esse TikTok aí, gente, eu abro, às vezes eu não consigo sair. Ele acerta muito fácil. O algoritmo entrega pra você. Muito. Tipo, é idiotice, eu gosto de ver briga de trânsito. Aquelas de... Eu juro que eu não procuro. Eu não falo assim, quero ver briga de trânsito. Você não precisa procurar. Exato. Só que quando para lá a polícia... É só fazer São Paulo aqui na rua? Por 10 minutos? Isso. O cara saindo do carro e indo lá atrás do outro, eu paro pra olhar. E aí, o algoritmo entendeu isso e, cara, ele fica passando isso o tempo todo. E aí, dá ali, jubilou na briga de trânsito ali. Então, imagina pra molecada. Que abre ali, ele rapidinho já identifica o que ele gosta. Cara, já era. Você não tem controle, cara. Não tem. Do que ele tá vendo. É muito rápido. Não tem. E eu vejo assim... Você fala assim, ó, tá bom, só 20 minutos, tá? Nesses 20 minutos, já passaram mil vídeos. E você tá criando hábitos, né? Hábitos, assim. Aí ele quer tirar foto. Aí ele quer... Pega o celular. Eu falo, não, aí dá uma camerazinha pra ele. E ele tira com a câmera. Pra ele não ter o hábito de usar o celular. Agora, é guerra. É. Essa é guerra. Mas eu vou te falar do videogame, assim. Eu não sei como que tá pra essa geração. Fala o que que tu acha. É, porque tu falou que tu acha que tá errado. Eu acho que sim, porque o videogame traz muita coisa de companheirismo, né? Então, você tá ali jogando com o seu amigo, com o seu irmão, por exemplo, quando o seu outro filho ficar um pouquinho maior. Você cria uma coisa de jogar em equipe. Essa coisa de raciocínio em equipe. Ou até a coisa da competição saudável. Com limite, funciona muito bem. Eu e meus irmãos, a gente sempre teve videogames em casa, mas atrasado, sabe? Quando já tava no Nintendo 64. Mas não era esse, né? Não era esse. Mas assim, nos ajudou muito. Eu aprendi inglês com videogame e com música. Assim, na minha vida, eu nunca fiz aula por fora de inglês. Eu aprendi com videogame. Sim. Muita coisa de habilidade, coordenação, raciocínio, eu aprendi com videogame. Então, assim, e muita coisa de, cara, vamos ter lógica aqui juntos. Eu jogava muito com meu irmão. Eu tinha um tempo com meu irmão que nos aproximava. E era o videogame. Mas era outro videogame. Era outro videogame. O de hoje... É muito realista, né? E violento, né? Não, e ele é feito pra viciar. É. Ele é pensado, assim como o algoritmo é feito, é pensado pra você ficar lá. Então, os meninos ficam lá, mas não saem. Você saía. A gente tinha um limite. Eu também joguei videogame. Adorei, assim. Nossos pais não tavam limite. Mas o que que foi nosso? Foi Atari, Phantom System. Eram os quadrados na tela. Você jogava, mas depois de um tempo você cansava. Porque tudo isso que você falou de prática pode ser jogando bola. Também. Tu entendeu? Entendi. Menos aprender inglês. Eu não sei o que você... É, aprender inglês é. Teve gente que aprendeu vendo séries, né? Acho que cada um tem uma... Eu nunca conseguiria aprender inglês jogando videogame, assim. Ah, é muito bom. O Duolingo lá, eu faço lá e não aprendo nada. Ô, louco. Tu aprende o Duolingo? É, dá pra aprender. Tu usa? Não, eu já tinha aprendido. Ah, tá. Já fala inglês, Guilherme. Mas o que que eu já não precisa? Não, mas... Eu aprendi no videogame, eu te falei, cara. Cara, árabe no Duolingo é muito legal. Eu já fiz. É. Agora me pergunta se eu sei. Mentira. Não, é. Não, mas eu vi que é bem completo, sabe? Eu não consegui seguir até o final, mas é bem legal. É bem legal. Então dá pra aprender alguns idiomas, assim. Sim. Enfim. Se você seguir as tarefas. É, mas eu acho que eles estão muito imersos no game e esqueceram o resto da vida. Entendi. Tu entendeu? Os jovens, principalmente os meninos, assim, deixaram de socializar. Até esse dia eu tava falando com um amigo na academia e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Eu falei, cara, depois vira adolescente, começa a ir pra festa, essas coisas. Ele, assim, fica tranquilo, eles não vão mais pra festa. E eles ficam em casa. Aí eu fiquei pensando, que na porra. O problema é estar dentro do computador, na verdade. A festa agora... Tá lá. Tá lá. Eu ia falar sobre isso. A minha experiência com a Mar, que é meio que um meio termo, né? A Mar veio um pouco depois da IAS, mas antes... Uma geração depois. É, mas a minha experiência com a Mar é... Eu já acho que ela foi muito privilegiada, porque eu era professora. Então, eu trabalhava meio período no meio período que ela estudava e nós tínhamos juntas o outro meio período. Aí, ó. Então, já era uma baita vantagem. Ela teve a escola por metade do dia dela e tinha a mãe. E aí, o que eu, sei lá, eu não continuei me especializando na área da educação e sei que muita coisa mudou por essa questão de jogos diferentes, internet e tudo mais. Mas o que eu sinto que aconteceu com a Mar, que já teve celular muito cedo. A Mar teve celular cedíssimo, porque ela ia pra casa do pai e a madrasta não deixava ela falar comigo. Então, eu tive que deixar um celular na mão dela, porque era a nossa única comunicação, pra eu saber se minha filha tava bem. Não, mas você pode dar um smartphone. É, não. Ela já... Naquele que é alô. Naquele primeiro nem era que ela não tinha. Mas assim que teve, ela teve. Nós duas tínhamos o mesmo... Nós duas sempre tivemos o mesmo celular, sempre. Eu só tive aos 13. Mas o que... Aí, ó. Deu certo, ó. Tá vendo? É, a Mar teve... Mas eram outros tempos, né? É, eu acho que até demorou pra chegar, né? Não tinha tão fácil. É o celular que eu digo, é o smartphone. Então, ela teve. Mas o que eu acho que é a grande diferença? Ela teve, sempre teve joguinho, sempre teve acesso. O que eu pude, ela teve acesso. Mas pra mim, né? Pode ser só a minha opinião e pode ter funcionado pra mim e não funcionar mais em nenhuma casa brasileira. Mas o que pra mim funcionou é... O nosso tempo junto era tão vasto e tão rico que faltava tempo pra ela usar o celular e não o contrário. Isso. Você oferecia opções. Porque se ela tiver... Se a criança tiver tempo, aquela opção é óbvia. Porém, porém, nós já tivemos um professor aqui e o próprio Pianges falou isso daqui, que assim, até uma certa idade você é o brinquedo preferido do teu filho. Ele não quer jogar bola. Ele quer você com ele jogando bola. Ele não quer jogar videogame. Ele quer você com ele jogando videogame. Então, esse é o momento de você aproveitar. Eu aproveitei. Enquanto eu fui o brinquedo preferido da minha filha, eu estive lá. Vamos assistir desenho. Até uma coisa que eu tiro sarro dela. Até hoje eu sei cantar todas as músicas de desenho animado. Eu falo pra ela, eu estava assistindo. Eu não estava ali. Isso. Eu não estava ali no celular enquanto você via. Exato. Eu estava vendo com você. Sim. Rindo junto, chorando junto, cantando junto. Então, funcionou pra mim e é isso que eu tenho pra falar. Se eu pudesse dar uma dica pros pais é, faça o seu momento com o seu filho. Enquanto ele é uma criança. Ser especial. Porque enquanto você estiver com ele, ele não vai querer outra coisa. Depois quer. Na adolescência quer. Mas dali, quando chegar no 11, 12 anos... Mas você já criou o vínculo. Você já criou o vínculo. E aí você vai entregar o celular e você vai ter confiança. Eu sempre falo isso. Eu falo, a minha filha, ela me liga antes de ligar pra polícia. Sim. Ela me liga antes de ligar pra polícia. E você chega mais rápido. E eu chego mais rápido. Ah, é verdade. Porque nós temos esse vínculo de confiança que foi criado. Então, só dando a minha opinião e a minha experiência. Não, mas deixa eu dar uma vírgula disso que você falou. Porque eu observo muito isso. Do lado da minha casa tem uma quadra. E o que eu mais vejo são os pais levando o filho lá pra jogar bola. E o que... Olha eu aqui. Eu me assusto aqui, mano. É, jubilou. É, são os pais. Ela ilustrou. Mas são o... E eu olho da minha casa as crianças e a criança tá jogando bola sozinha. E o pai tá no celular. E o pai tá no celular. O que ele tá mostrando pra criança? Que o celular é mais interessante da bola. Porque se a bola fosse mais interessante, ele estaria lá também. Sim. Então, o que eu tô mostrando? É verdade. Que, olha, assim que você puder, assim que você for adulto e puder, você vai querer isso aqui também. É. Porque isso aí é uma bosta. Se fosse legal, eu tava aí. Exatamente. Então, eu sempre estive na atividade. Que foi o que a gente falou. É um exemplo. Porque, cara, eu super... Ah, mas eu trabalho com o celular. Entendi, paizão. Entendi, mãezona. Mas não é 24 horas por dia, né? Exato. Naquela meia hora com o teu filho. Não é. Né? E se você botar o tempo líquido mesmo, é isso. É isso. Porque às vezes eu brinco todo dia com o Pedro. Mas é meia hora, 40 minutos. É isso que eles cansam também. Tipo, ele vai tomar o banho dele, vai ler o livrinho, vai dormir. Então, não é muita coisa no dia. Eu sempre quis ser mãe. Sempre foi o meu sonho ser mãe. Eu fui mãe com 18, que já é cedo, mas eu sonhava desde os 15. Então, eu realmente realizei um sonho da minha vida. E eu fazia isso com o maior amor do mundo. Então, por exemplo, isso da leitura que você falou. Eu, mais do que lia perto dela. Eu, por exemplo, eu tenho uma coleção. Porque daí já tem a minha coleção de livros de infância. Então, eu falava assim. Deixa eu mostrar o livro que eu lia. Esse daqui. Aí eu lia pra ela. Livro que é interessante pra ela. Sim. Da idade dela. Isso. E aí, já vinha junto. Ah, mãe, essa letra aqui eu aprendi na escola. Eu, como já era professora, tinha essa facilidade. Eu trazia atividades e fazia com ela. Eu falava. A Má sempre foi quando eu ia escola. Mas eu alfabetizei ela em casa. Isso. Com as atividades que eu fazia, que eu dava. Pensa isso. A escola de meio período e eu trabalhando no outro período. E dando essa força. Assim, de novo, né? Eu não criei a Má no que a gente tem hoje de contato com internet e jogos. Então, talvez o que eu esteja falando pode ser uma grandissíssima porcaria. Não sirva pra mais ninguém. Não. Mas lá, com ela, já com acesso ao celular, que ela sempre teve. Já com acesso a jogos, que sempre baixou, sempre interagiu. Sempre teve amigos e namoro e tudo. Nunca, nunca foi um problema a ter. Sempre debaixo do seu olhar. Sempre debaixo do meu olhar. Mas você estabeleceu a confiança desde cedo, né? Muita conversa. Tanto que a primeira vez que a Má namorou, ela tinha 15 anos. Quando ela chegou, a mãe. Tô gostando de um menino, assim. É sensado. Ele tá gostando de mim. Tá, 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 tá. Eu falei, olha. Beleza. Eu acho que tá tudo bem. Você já tem 14 pra 15 anos. Mas você vai ter um namoro de 14 pra 15 anos. Se você tentar ter um namoro de 18, você vai ficar sem o de 14. Você tem 14. Boa. Essa é boa. Vou notar pra mim. Que a Helena tá há 4 meses. Já fico pensando isso. Ai, meu Deus do céu. Vai chegar essa hora aí. Seu filho vai chegar também. Você tá com 14. Você quer namorar, então é namoro de 14. Entendeu? Ah, privacidade. Eu sempre falei isso pra Má. Porque o pessoal falava, ah, privacidade. Fala, privacidade vem junto com a palavra boleto. Você paga seu boleto, você tem sua privacidade. Você não paga seu boleto. Ah, que pena. Não tem privacidade. Passa, dá pra cá. Eu brinco que... Boa, boa. Como minha família é árabe, eu brinco que meu pai falava assim, né? Não era bem assim, mas eu dou uma exagerada. Eu falo, pai, eu quero privacidade. Ele chega e fala, privacidade? Quando eu cheguei do Líbano, a gente dividia 15 pessoas em um cômodo. Sem janela, sem luz. Privacidade. Você é louco. Na minha época, a gente ligava pra namorada. Era o pai que atendia. O fixo. Porque era o fixo. É o fixo. E tu falava com a tua namorada, com os pais tudo, andando na sala, e todo mundo de butuca, né? Pra ver o que você tava falando. E se você não tivesse no... No aparelho, não é claro? Isso, é. Na extensão. Na extensão. Pega a extensão. Desliga aí. Porque dá pra assistir um barulhinho. Isso, é. Tinha barulhinho. Sai daí, mãe. É. Vem assim, ó. Ficava até... Não, tipo uma interferência. Não, é criar filhos assim. E a questão do menino e da menina é também... É diferente. É. É diferente. Não é a questão de, ah, meu filho é pegador e a minha filha não vai ficar com ninguém. Tem muito isso. Mas, cara, a mulher tá mais exposta. Há perigos também. Há perigos, exato. É. A minha... Ela tem quatro meses. Assédio, tudo. Mas é amanhã, tá? Não, mas eu já tô sofrendo com isso. É amanhã. Eu penso assim, pô, pai, como é que eu vou proteger a minha filha disso? E criar o seu filho pra não ser este homem. Ah, com certeza não será. Não, não. Até porque não tem isso em casa. Mas a menina vai tá exposta a esse tipo de coisa, né? O menino... É porque se a gente falar que o menino passa é muito menos do que também acontece, mas a menina é a mulher muito mais. É mais alvo, né? Óbvio, assim, tipo, ah, o moleque vai fazer um mochilão na Europa, a menina vai fazer um mochilão na Europa. São situações distintas. Você fala, cara... Eu não podia sair à noite depois de uma certa idade, eu com a mesma idade não pude. Isso, porque dá medo mesmo, assim, tipo, você quer criar os dois iguais, mas é um mundo que pra mulher ele é mais violento. Sim. Não adianta negar. É, como é a sociedade hoje? Aí eu... Agora tem uma menina. E eu fico, cara, como é que eu prote... É isso, né? Com 15 anos, como é que eu vou lidar com o relacionamento dela, assim? Como é que vai ser? Pô, agride minha filha. Pelo amor de Deus, cara, vou buscar no inferno, assim. Então, esse tipo de coisa de violência, né? A gente... Agora com a gente vê muito isso. Sempre existiu na sociedade. E violência doméstica, né? Que até aumentou na pandemia, né? Claro. E eu não sei, não tenho números, mas a percepção que eu tenho é que tá cada vez pior. Não tá melhorando, tá piorando. Ou é porque a gente tem acesso a mais informação e tá vendo mais isso. E tem muitos casos que a gente nem fica sabendo. Pô, mas é um negócio que eu... Exato. E eu fico vendo, assim, eu fico apavorado, assim, de homens batendo em mulheres, assim, de um nível absurdo. E, obviamente, com filha, né? Você tem uma filha, você... Sim. É isso. Eu fico, meu Deus do céu, cara. Não, mas eu... Cara, assim... Minha menininha, sabe, cara? Nossa, estima. Eu sempre falei isso. Você mexer com a má. Eu sempre falei isso. Eu mato, mas não é que eu mato. Eu mato e fico matando. É pra sofrer. É no gerúndio. Até a polícia chegar. Eu ligo e falo, ó, pode vir com calma, que eu não vou fugir, não. Eu tô aqui e aqui ficarei. Sim. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho uma sobrinha. Dá muito medo. Ela tem oito anos. Se acontecer alguma coisa com ela, eu pego o voo, na mesma hora, aqui do Brasil, vou pra Argentina e acabo com quem fez qualquer coisa. É essa a sensação. É essa a sensação. Acabo. Eu tenho medo até dela sofrer na escola, sabe? Me dói. Me dói. Não, de tudo é. É ter rios. Então, eu tô com essa crise existencial agora. Tem quatro meses que ela tá no mundo e eu já tô... Eu olho pra ela e falo... Cuidado. Eu falo, minha filha, meu Deus do céu. Porque o menino, eu já sou super cuidadoso com ele. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus do céu, agora tem uma menina. Cara, mas a coisa mais gostosa do mundo é quando você vê que deu resultado e que a pessoa tá se virando sozinha. É essa a sensação que a gente perdeu agora, essa semana, o Washington Oliveto, né? E ele tinha uma frase dos filhos, né? Que é um texto muito famoso dele, que foi na Folha de São Paulo. Que ele queria viver mais pra ver os filhos dele grandes, felizes e educados. E aí ele falou, não, meus filhos cresceram, são felizes e são bem educados. Pronto, tá? Cumpri a minha... Acho que todo mundo busca isso, né? Nossa, isso é uma realização quando vê... Tipo, você é a pessoa resolvendo o perrengue sozinha. Isso. Sabe? Quando vê... Porque eu acho que isso faz muita diferença. É assim... A Má sabe que eu tô lá. Eu sei que eu tô lá pra ela. Mas ela só me aciona se ela não, sabe? Tipo assim, fugiu do meu... Se ela chega pra mim e fala, mãe, você pode fazer isso aqui pra mim? Eu sei que ela já foi até onde... Ela não ficou dependente. Ela não ficou dependente. É.